O jovem casal, Kessio e Aline, ocupa um dos dois quiosques da Praça Francisco Diógenes Neto, no bairro Expedito Diógenes. Eles estão felizes com o empreendimento em um excelente espaço público no bairro mais populoso de Jaguaribe. Show de bola, a gente só tem a agradecer. Depois da praça aí só foi benefício para nós e para a população também, né? Melhorou bastante? Melhorou muito. Espetinho, baião de leite, orde de leite, uma poqueca, tem de tudo ter um pouco, não vai ter tudo, claro. Mas de tudo ter um pouco. Pão de alho. O que antes era lixo e esgoto, virou praça. Era um lixão medonho. Só buraqueira com mato, pedaço de pau. Só benefício para a gente, né? Graças a Deus. A praça trouxe alegria e esperança. Só tem a melhorar, né? Quem quiser nos visitar, agradeço também. De terça a domingo, a partir das quatro horas. Nilda mora no bairro 12 de agosto, a alguns quilômetros, da Praça Francisco Diógenes Neto. Ela não mede distância para ver os filhos felizes. O Abraão gosta de brincar no escorregador, a Vitória Bola. É? É. Lá não tem essa pracinha? Não. Não, só praça de esquerda, só que não está terminando. A gente sempre teve o nosso público, mas a maioria deles é delivery, entendeu? Porque o ambiente não ajudava muito devido ao mato que tinha aí, entendeu? Muito lixo. E hoje, depois dessa praça aí, agora, é só melhorias. A gente só tem mesmo a agradecer, viu? A praça é lotada todos os dias. Cheio de famílias aí brincando aí, curtindo aí, entendeu? Os filhos novos apareceram devido à praça, as crianças vêm pra brincar e eles acham melhor devido à segurança, tá dentro da praça. Ficou muito bom. E eles estão gostando muito. A gente escuta no atendimento com eles aqui, só elogios. De terça a domingo. Terça a domingo. Isso, de cinco à meia-noite. Rafael e Chayana são irmãos e vendem comida na praça. Espetinho do chefe. Continuamos com o delivery e atendimento em mesas, de cinco à meia-noite.